E olha a passagem da equipe da Loud em direção ao arco aqui do ponto A, hein? O Saci já lança esse Drone Coruja pra buscar em formação e tá bem recuado aqui o jogador da Liberty nessa defesa, o Missen. Vem brilho de impulso, opção das brumas, já ganha espaço agora a equipe da Loud pra tentar esse plant, o Saci vai pro plant. Já tem rotação também da Liberty nessa defesa. Agora é só a fúria do caçador, do Crane, vem o Ultimate, anular semelha também já ativado, o Crane traz aqui o pra cima do Saci. Aliás, nossa! Que isso? Uma bala somente pra contar a história, ali, lança. Aliás, vem de Visa Coveca também, bruminha já lançado. Aliás, com muita tranquilidade. Que que é isso? Que tranquilidade que tá apresentando o garoto. Sadak, opa, parado pelo Sadak, nada de reggae. Situação agora é de 3x2, olha o Sadak também. Que que é isso, Sadak? Meu Deus! Olha o homem o que tá causando. Vai puxando. Agora somente um jogador e o ponto é da Loud pra deixar tudo. E quando o placar é Highlight atrás de Highlight, Spaka! Meu Deus! O que nós estamos presenciando nessa série. Olha os Highlights que a Loud tá trazendo. Lésio, lado agora. Sadak. O que o Manito jogou? Meu Deus! O round estava decidido pra Liberty. E o Sadak, mais uma vez, mostra porque é um dos melhores jogadores brasileiros. Que round do Sadak, muito inteligente. Só balinha. Meu Deus do céu. O jogo está tudo igual. 11x11 aqui. Fantástico. Fantástico. Simplesmente fantástico. A flash que ele fez depois de matar o Elias deixou todo mundo entrando, até quem tava nas costas dele cego. 11x11. 11x11.